Vocês não tem noção do que essa criança vai fazer. Essa criança vai pegar uma jamba. Isso mesmo. Tem um quintal de casa. Ó, uma. O mais gostoso de tudo é que vocês nem sabem. Foi eu que implantei. Esse pé de jamba. E aí? Cá estou eu. Colhendo. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Eu e minhas intenções Não faça isso para crianças, por favor Eu e minhas intenções 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 Eu não tenho mais Isso é felicidade, gente Muito obrigada Muito obrigada mesmo Porque eu esperei muitos anos Eu e minhas intenções Muito obrigada por você estar produzindo essas frutas tão gostosas Olha, desculpa por ter machucado você, tá bom? Muito obrigada pela sombra que você dá para mim e tudo Então, gente, é isso É essa conexão que eu tenho com minhas plantas Conversar com elas, isso me cura, tá? E é vida, né? E é vida, né? Lá vou eu descendo ao chinelo na mão E é isso E as folhas que estão aqui embaixo, né? E as folhas que estão aqui debaixo viram adubo, né? Última mãe, gostoso Até o próximo vídeo, gente Beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau